Quem está ali também é Bárbara, que também fez um trabalho fantástico. Nos ajudaram em 500 setores diferentes, mas um que eu te convidava atenção foram as fotos, né? Ela, mesmo fazendo outras funções, nunca deixou de documentar a caravana, de fazer algumas fotos lindas para a gente. Muito do que a gente tem de lembrança e de boas fotos e de boa qualidade foi resultado do trabalho que Bárbara fez. Não estou lhe vendo, viu? Sua voz. Cadê você? Uma honra poder registrar isso e fico muito feliz de ver todas as apresentações aí. Muita coisa do que eu registrei realmente e com muito carinho. E realmente só gratidão. Me emocionei muito com todas as apresentações. E é isso. Tudo lindo. Parabéns a todos e muita gratidão.